Paz e Deus, irmãos. Estamos aqui mais uma vez agora para gravar o hino Cristo me ama. É um hino de jovens e menores. A Isadora vai fazer o solo na flauta doce e eu, papai da Isadora, vai acompanhar ela com o trompete. Tá bom? Vamos lá então. Cristo me ama. Cristo nos ama. A Isadora A Isadora A Isadora A Isadora Deus abençoe a todos.